Eventos de volta aos vídeos sobre HTML5, continuamos aqui a explorar o áudio e desta feita, reparem, nós apagámos quase por completo, eu só não apaguei aqui porque eventualmente vou ainda usar mais alguns botões, mas não apaguei por completo, ou apaguei quase por completo toda a implementação do meu HTML e do meu JavaScript. Porque a pergunta que se impõe é a seguinte, então, mas será que eu vou ter que adicionar sempre um elemento de áudio à minha página HTML sempre que eu quiser usar um áudio? Isto porque nós estivemos a usar aqui genericamente uma música, ok? E vamos usá-la a título de exemplo ainda. Depois poderemos fazer aqui um exercício muito rápido, utilizando sons bastante mais curtos. Ora, o que acontece é que eu posso, através do JavaScript, carregar as músicas, ok? Sem que para isso existam aqui elementos de HTML. Então eu aqui no JavaScript vou explorar a função iniciar, neste caso eu apaguei aqui demais, vou colocar window.onload, é igual a iniciar. E posso simplesmente fazer o seguinte, colocar aqui var som1 é igual a new audio, ok? E o new audio vai ser iniciado aqui. Reparem, eu vou colocar aqui som1.src, que é o source, é igual a audio, ok? Aqui entre parênteses, neste caso, entre aspas, perdão, clanofshimax.mp3, ok? Já está. E reparem o seguinte, eu posso agora simplesmente colocar aqui, imaginem um div, ok? Div id igual a test, que lindo, texto aqui tem, ok? Barra div, e portanto reparem, tenho aqui um div carregado. Vamos formatar o nosso div. Neste caso, vamos aqui apagar o button, ok? É melhor assim, div. Vamos definir aqui o div, por exemplo, com um border. Um px solid black, background color yellow, padding, 10px, margin de 10px. E reparem o que é que aqui temos, então? Cá está o nosso lindo div. Vamos colocar aqui um with, with de 300px, tudo muito certo. Ok, vamos então agora aqui a definir no div um evento, que é o onClick. O que é que ele vai fazer no onClick? Vai executar o método play, ok? E neste caso, o play vai levar aqui um argumento que nós vamos definir, que é o som. Ok? Neste caso, vamos definir som1. Ora, muito bem. Vamos então aqui voltar ao javascript e vamos fazer o seguinte. Function play som. Ok? E agora, vamos colocar aqui um select case, ou um switch neste caso. Switch. E agora switch som, ok? Switch som. E agora vamos colocar aqui case, som1, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente fazer isto, som1.play, ok? E depois break. Vamos ver se ele está a funcionar. Vamos aqui refrescar. Vamos fazer aqui um click. Ops! E não funciona. Vamos ver o que é que se passa. Ora, vamos então aqui ver se... Ok. Esquecemos-nos de colocar aqui as plicasinhas. Vamos colocar aqui apóstrofos. Não vamos colocar as aspas, porque isto iria afetar aqui a forma como temos escrita a nossa tag. Vamos colocar aqui as aspas. Neste caso, estas plicas que são os apóstrofos. E agora sim, vamos aqui refrescar. E reparem, quando eu clico no meu div, ok? Cá está, então, a tocar a minha musiquinha. Ora, se eu tiver aqui outros sons, eu vou tentar encontrar aqui, por exemplo, na pasta do Windows, porque tem uma pasta designada por Media. E dentro do Media temos aqui, por exemplo, os Chims. Vamos fazer um copy. Colocar aqui nos exercícios de HTML5, no áudio. Vamos colocar aqui o Chims. O Chims basicamente faz isto. Ok, não faz quase nada, porque eu não ouço nada. Vamos aqui. Ok, o Chims não faz praticamente nada aqui de especial. Vamos aqui outra vez novamente à página Windows. Media. Vamos ver aqui um short. Ok, o Ding. Ok, são todos sons extremamente baixos. Eu vou aqui colocar o meu som. Ah, minha nossa senhora. E agora vamos aqui ao Ring Out. Ok, pode ser Ring Out. Copy. Exercícios. HTML5. Áudio. Paste. E temos então o Ring Out. Ok. Ora, vamos então definir aqui o seguinte. Vamos definir aqui o som 1. Vamos colocar aqui outro div. Que vai executar o mesmo método, mas neste caso vai-lhe passar o som 2. Ora, o som 2. Que lindo texto aqui tenho será um outro div, que vai aparecer por baixo. Ok, nada de mal. Vamos ter aqui então o som 2 é o seguinte. Vamos colocar aqui assim. Vamos fazer desta forma. Ok. Áudio. Neste caso o som 1 é igual àquilo. O som 2 vai ser igual ao áudio. Agora, Ring Out.Wave. Ok. E depois vamos ter aqui um outro case. Case são 2, são 2.play. Vamos então verificar se isto funciona. Ok. Vamos aqui refrescar. Cá estão. Reparem como eu consigo ter os dois sons acumulados. Ok. Este é o Ring Out. Cá está a música a tocar. Ok. Fantástico. Vamos ainda melhorar aqui um pouco melhor isto tudo. Vamos colocar aqui no som 1. Por defeito, uma vez que se trata de uma música de fundo, vamos fazer som 1.Volume é igual a 0.2, 0.3, se calhar. Ok. Já sabemos que o som 1 vai tocar mais de fundo. Vamos aqui refrescar e reparem. Ok. Hã? Fantástico. Ok. E portanto vimos desta feita como podemos nós utilizar então aqui através do código JavaScript sem praticamente nenhuma implementação de HTML, a não ser o facto de termos colocado aqui os divs, de que forma é que nós podemos então carregar fecheiros áudio e executá-los nas nossas páginas web.